O uso de álcool 70% em gel está cada vez mais frequente, o que resultou no aumento da procura nos mercados. A matéria-prima usada na fabricação acabou e a indústria teve que se reinventar. É um polímero, esse polímero começou a faltar no mercado, então as indústrias tiveram a dificuldade de conseguir, de adquirir. O que a Anvisa fez, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Eles flexibilizaram com a possibilidade de se utilizar outra matéria-prima em substituição àquela. Nas redes sociais, sobram reclamações de produtos vendidos. Um dia passei um álcool em gel que me deram no mercado. Daí meu pai, nossa, esse álcool parece cola. Daí a atendente do mercado, é pra colar os bichos tudo. Essa outra internauta publicou. Teve um que pareceu fez uma crosta. Minha mão seca, passou horas. Depois fui lavar a mão. Parece que o álcool gel saiu todo como se tivesse uma luva de álcool gel. Entendi nada. Pra você ter um efeito da carboximetilcelulose similar ao que o outro produto fazia, ou a outra matéria-prima fazia, você tem que aumentar muito a concentração dela. Mesmo assim, ainda fica, não fica no formato de gel, ela fica com esse aspecto mais viscoso, só que, e aí você passa na mão, ela realmente fica com esse aspecto de estar grudando até que seque. A resolução que permitiu o uso de outras matérias-primas pela indústria termina em setembro. É quando a produção deve usar polímeros recomendados pela Anvisa. Para se certificar de que o produto é de qualidade, a principal dica para o consumidor é ler o rótulo. É uma primeira visualização que ele vai fazer para saber se nesse rótulo consta a empresa que está fazendo, se tem a autorização de funcionamento dessa empresa, se tem a inscrição com o número do registro do profissional, o químico responsável por aquele produto. Então, essas são informações básicas iniciais que o consumidor pode já identificar no rótulo do produto.